Venha para aqui, para o pé de nós. Venha para aqui para o pé de nós. Pronto. Como quiseram-se. Foi difícil hoje para encontrar alguém que vote em Lisboa. Ali nos dependedores é que não votam em Lisboa. Todas as pessoas votam em Lisboa e votam bem. Era bom recordar que daqui a 15 dias há eleições e que é preciso que as pessoas votem nestas eleições. Eu tenho encontrado na rua uma grande insatisfação pelo estado da cidade. Muitas questões sobre o estado da cidade. E esta é a grande oportunidade que as pessoas têm para mudar a cidade. E esta é a boa oportunidade. As pessoas votam, as pessoas escolhem e as pessoas decidem. E depois as pessoas pedem contas a quem elegem. E desta vez as eleições é para um mandato muito público de dois anos. Portanto, dentro de dois anos já nos podem pedir contas. E é por isso que é importante que as pessoas participem no ato eleitoral, que nos deem a maioria, para nos poderem a responsabilizar, para nós não dêmos desculpas para não fazer o que é que nos faz fazer, e daqui a dois anos pedirem-nos contas.